Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Melissa Moura, diretora aqui da ATT Brasil, e a gente tem aí a primeira edição do segundo semestre do nosso Galo na Cuca, com um convidado muito especial ao meu lado, mediando esse grande evento, meu colega Douglas Michelotti, e a gente tem aí o prazer de estar apresentando esse projeto incrível que é o Galo na Cuca, que tem por objetivo fomentar um intercâmbio de informações entre o mercado, unindo a academia, junto aos professores, coordenadores de cursos de comunicação, publicidade, com os líderes de mercado. Essa iniciativa visa promover a atualização mútua e o conhecimento compartilhado, contribuindo para o aprimoramento e o fortalecimento dos cursos de comunicação no país. O programa é oferecido de forma totalmente gratuita, permitindo que os professores se inscrevam facilmente em nossa plataforma da TITETEIRA, simplificando o processo de participação em benefício de todos. Essa é a quinta edição de 2023, a primeira do semestre, e a nona edição do projeto. Portanto, se vocês estão gostando, a gente convida vocês para participarem aí, assistindo as edições anteriores também. Todo Galo na Cuca é gravado e fica armazenado na página da APT Brasil no YouTube. Estamos compartilhando no chat agora o link de acesso dessa playlist. Douglas, se você puder colocar aí para nós esse link. E é importante lembrar que os nossos professores podem ser certificados a partir da participação no momento da live, tá? Então, precisa participar no momento da live para que vocês recebam o certificado e aí acaba enriquecendo ainda mais os currículos lácteos de vocês. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui, agradecer a Roberta, a Cris, o pessoal da equipe de produção e vou passar a palavra agora para o Douglas, que vai apresentar o nosso convidado muito especial. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Mel, pelas apresentações. Aproveito aqui para cumprimentar o Regi Andrade também, amigo nosso, que toca o Galo na Cuca com a gente. Mandar um abraço para o Luiz, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui, mas está na tocada desse grupo aí já desde o ano passado, na frente da atuação com o Galo na Cuca. Bom, eu vou apresentar aqui um pouco as regras desse nosso bate-papo. Isso não é uma palestra, né? É, na verdade, uma grande conversa que a gente quer trazer para esse palco, sempre um profissional de experiência, renomado no mercado, e a gente poder trabalhar isso junto à academia, para a gente poder debater e conversar sobre temas importantes para o nosso dia a dia dentro da sala de aula. E aí eu vou apresentar o nosso convidado. Eu vou tomar a liberdade, que é o Marile Diuli Zamboni, que é assim que ele se apresenta geralmente nas conversas. É um profissional com mais de 40 anos de experiência no mercado de comunicação. Ele é formado em relações públicas pela Casper Libro, e tem também uma formação de psicanálise pelo Centro de Público de São Paulo. Depois a gente pensa um pouco sobre esse lado dele também. Ele tem, em mais de 11 anos, em relações com imprensa, gerenciamento de crises, stakeholders, management, na maior das empresas de RP do Brasil e dos Estados Unidos, antes de migrar para a área de propaganda. Em publicidade, tem experiência profissional na Young Hub, no Brasil, na UGV, nos Estados Unidos, e na TBWA, International, na Europa. Posteriormente foi presidente da FTB em São Paulo, por seis anos, até 2006, quando fundou a sua própria agência, que acho que boa parte que deve conhecer, que é a Santa Clara, que já está aí com 16 anos de atuação, acho que um pouquinho mais, inclusive. Ele tem 18 anos. especialista em estratégias de marketing, marcas e negócios de varejo, realiza palestras de workshops pelo Brasil para marcas como Enjoy, Fast Shop, Outback, Companhia Ering, Grupo Boticário, Ambev e TocToc, entre outras. E atualmente é chairman e sócio-fundador da Santa Clara. Além disso, foi membro do conselho e presidente do Grupo de Planejamento do Brasil. É membro do Comitê de Ética do Capitalismo Consciente e integra o conselho do MIT Slow Business Review no Brasil. Também articulista do blog da MIT Slow Review Management e do Mercado e Consumo, maior portal de varejo do país. Além de sua atuação com o bico-analista e atua já clinicando há mais de 13 anos. Uli, o nosso papo aqui, seja bem-vindo. A gente agradece muito a participação. Em nome de toda a diretoria de capacitação e desenvolvimento profissional da PP e da própria PP, obrigado por abrir esse espaço na sua agenda e poder prestigiar a gente aí com o seu papo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Douglas, Roberta, Regi, Melissa, todos aí da PP. Esse projeto é simplesmente o que faltava. É maravilhoso porque a gente sente na pele, a gente que empreende na publicidade, sente na pele a ausência de alguns skills dos profissionais que saem das universidades. Então, é muito bacana a gente poder falar com os professores, porque a gente sabe que o corpo docente é absolutamente capaz de capacitar, sem ser redundante, esse pessoal que vem com uma vontade enorme de trabalhar. Então, eu queria começar o bate-papo, e aí eu acho que vai ser assim, né, Douglas? Podem me interromper, podem perguntar. Perfeito, só levantar a mão. É isso aí. Eu não tenho a pretensão aqui de ter a verdade absoluta, mas 40 anos já me dão um pouco de responsabilidade, autoridade para falar um pouquinho do que eu entendo que seja importante para esse nível base dos profissionais da área de publicidade, que são os que saem das universidades e das faculdades de comunicação e de administração também. Então, eu queria começar falando de três grandes avenidas que eu acho que são faltantes nos profissionais de publicidade e de administração e de estratégia, que eu vejo que a faculdade, a universidade não traz e não aporta como um skill necessário para batalhar nesse mercado que é muito competitivo. Eu vou dizer que a primeira capacitação que eu vejo ausente na faculdade é a da capacitação em soft skills. E o que eu chamo de soft skills? Para mim, basicamente, são aqueles skills de cunho de comportamento no trabalho. Questões de como abordar os seus imediatos, de como abordar clientes, como abordar fornecedor, como se posicionar hierarquicamente, não pelo simples fato de obedecer ao chefe, mas entender como esse chefe tem a maturidade para ensinar a própria profissão e as tecnicidades da profissão. Então, eu vejo... A gente faz a metáfora do cachorro que cai da mudança. O cachorro cai do caminhão, a mudança está lá, o caminhão está indo embora e o cachorro está desesperado, correndo atrás do caminhão. É mais ou menos isso que eu vejo nos entrantes na publicidade, nesses recém-saídos das universidades. É muito difícil esse profissional não se sentir constrangido numa reunião, por exemplo, porque ele não sabe como agir. Ele não tem esse tato, que é o do... Em inglês é muito bom, né? Soft skill, né? O quanto o comportamento é importante do ponto de vista profissional. Então, essa geração Z que a gente conhece, ela é outspoken, ela é exploradora, ela é curiosa, ela já derrubou as hierarquias e quando ela chega com todas essas características dentro de uma agência, ela leva a trauletar do tempo todo. E alguns se ressentem com isso e se intimidam e eu acho que frustram o potencial de crescer dentro das agências. Outros ficam rebeldes e aí acabam saindo das agências porque não conseguem se relacionar com ninguém em agência nenhuma. Então, essa questão do soft skill, ela é muito importante e ela não é ministrada na universidade, na faculdade. Ela não tem uma abordagem concreta dentro do currículo, vamos dizer assim. Então, seria muito importante acho que tem um eco aí, mas acho que seria muito importante a gente incluir essa capacitação em soft skills. Então, essa é a primeira avenida que eu acho que é bacana a gente poder discutir. Uma segunda avenida que eu vejo com frequência é que o profissional entra numa agência, por exemplo, ou até mesmo, não só numa agência, mas ele entra num negócio e não sabe como esse negócio ganha dinheiro. Ele entra para fazer comunicação, para fazer narrativa de marca, para poder fazer uma boa embalagem, um bom design, mas não tem a menor ideia de como aquele negócio ganha dinheiro. Os modelos de negócio não são do interesse dos profissionais de comunicação e deveriam ser, especialmente os profissionais que vão para uma agência de publicidade. Esses profissionais precisam entender como uma agência ganha dinheiro. Eu diria que esses profissionais precisam aprender como uma agência perde dinheiro. Porque o negócio de comunicação, especialmente o negócio da agência, é um negócio muito volátil. É um negócio de serviços que se perde muito dinheiro. Aquele, os rei-deis, os bons tempos da publicidade, não existem mais. Só para vocês terem uma ideia, a gente abriu há 18 anos, em 2006, quando a gente abriu, abriram outras 12 agências. Uma está aberta junto com a gente, que é a Repense. A Repense abriu um ano depois que a gente. Então, esse negócio é um negócio muito difícil se você não é uma empresa multinacional. Se você é uma empresa local, a chance de você ganhar dinheiro é muito pequena, a chance de você fechar em 3, 5 anos é muito grande. Então, se os profissionais que saem das faculdades, das universidades, não entendem do negócio, você tem um trabalho duplo. você tem como gestor, você tem um trabalho de manter o negócio e de fazer as pessoas que chegaram no negócio entender como ele funciona. Entende? É um trabalho duplo e dificílimo de ser feito. as vezes a gente encontra profissionais que dizem ué, mas por que eu não posso trabalhar mais para aquele cliente? Porque tem muita hora homem nesse cliente que a gente não está pagando por isso. Então, essa ausência de entender o modelo faz com que a gente tenha muitos problemas dentro da gestão de uma agência. E a terceira avenida que eu gostaria de trazer para vocês aqui de extrema importância está muito ligada a essa segunda avenida que é sobre empreendedorismo. Eu acho muito curioso um profissional das universidades saírem com vamos lá eu quero ser delicado para não parecer injusto não quero ser injusto mas geralmente esses profissionais saem não com o espírito empreendedor eles saem com o espírito assistencialista eu quero arranjar um emprego eles não querem arranjar um trabalho eles não querem ser empreendedores e é muito interessante porque dentro das universidades lê-se a biografia de Steve Jobs né Mark Zuckerberg todos empreendedores altíssimo risco não é e ninguém quer ter esse risco na sua carreira então enquanto esse profissional não conseguir entender que a carreira do publicitário é uma carreira de empreendedor até porque dentro de uma agência ou até dentro do cliente ele vai ter que fazer coisas muito inovadoras de altíssimo risco para se destacar ele não vai ter sucesso tá então se ele sair com essa cabeça de empregado de funcionário de bater cartão 9 to 5 esse não é o profissional de comunicação que a gente precisa que o Brasil precisa o Brasil precisa nós estamos falando do liberalismo econômico né existe eu não vou entrar nessa questão que é uma questão muito delicada mas existe um paradoxo enorme no Brasil em relação ao profissional de publicidade não entender que ele está entrando no cerne do capitalismo liberal e o capitalismo traz em si o bojo do risco do empreendedorismo então isso é muito importante o profissional entender que ele vai sair da universidade e não vai bater cartão para ele se destacar ele tem que arriscar eu costumo dizer para os entrantes na Santa Clara que eles têm a liberdade de arriscar porque quanto maior o risco maior o ganho e esse deveria ser o mote de qualquer profissional que sai da universidade tá então essas três grandes avenidas são avenidas que não são trazidas do portfólio da academia e que fazem muita falta no dia a dia do profissional de publicidade boa Ulisses eu vou tomar liberdade fazer uma pergunta primeiro para todo mundo aqui até para a gente poder limpar principalmente a segunda avenida e terceira avenida eu tive na CSW esse ano em uma das palestras lá falou-se que o mercado do trabalho americano até 2030 50% dele já vai estar desmembrado numa relação totalmente off topic tipo empresa e funcionário terá um pool de profissionais que vão estar pegando jobs em plataformas entregando esses jobs participando de times de tudo e para todas as áreas de inovação publicidade enfim ou seja essa estrutura neoliberal ela já existe e vai acontecer cada vez mais intensamente e por um lado é aquilo que você falou aqui nesse risco mas é compensador porque provavelmente você vai estar passando por um momento de você precificar o seu serviço e o mercado vai fazer uma gestão de oferta e demanda e isso deve se concretizar numa evolução do mercado de trabalho e aí você falou sobre produtividade também então o profissional também tem que começar a entender de produtividade e você na conversa que teve prévia com a gente se falou um pouco sobre essa questão de produtividade eu queria que você abordasse um pouco dessa questão produtiva da gestão da equipe e contasse para a gente um pouco com os professores até para a gente entender um pouco mais o timesheet hoje operacional da agência e quanto isso impacta no profissional ter essa mentalidade de empreendedor para ele também ser não só do ponto de vista do modelo de negócio de geração de receita mas também como é que ele administra o dia a dia dele para que não tenha geração de gargalo que não tenha aquele nó dentro do processo que vai gerar ali horas a mais trabalhadas e que o cliente na outra ponta como qualquer tipo de serviço não vai remunerar mais porque a gente está sendo ineficiente entendeu perfeito perfeito você menciona os Estados Unidos 50% do mercado lá já é assim aqui no Brasil a gente ainda tem um eu costumo brincar até porque eu já estou do outro lado do balcão é o país do faz de conta porque as agências já contratam profissionais por hora mas elas fazem de conta que não e na Santa Clara por exemplo nós não temos mais um prédio uma agência fixa concreta nós trabalhamos totalmente remotos a gente tem profissionais no Brasil e no mundo inteiro hoje são mais ou menos 89 pessoas fora os fornecedores habituais então orbita em volta da marca Santa Clara umas 150 pessoas mais ou menos todos remotos e depois que nós fizemos esse projeto remoto contratando profissionais por hora todos os profissionais da Santa Clara são profissionais remotos por hora eu contrato profissionais 4 5 horas por dia por semana e por aí vai a nossa rentabilidade aumentou e a produtividade aumentou 18% tá então é isso esse projeto de autonomia junto aos profissionais que trabalham com a gente que a gente chama de parceiros ele tem se provado muito positivo tanto do nosso ponto de vista como do ponto de vista de quem trabalha pra gente porque se eu tô contratando 4 horas por dia o cérebro daquela pessoa ali ela pode fazer aquelas 4 horas contanto que ela entregue o trabalho na data de madrugada se ela quiser se ela quiser passar o dia indo no cinema ela pode ir o problema é dela eu não tenho essa necessidade de saber onde ela tá somos profissionais liberais não é então é acho que o Brasil vai passar a ter esse tipo de administração já já até porque eu vou dizer pra você o seguinte Douglas e demais professores um negócio hoje com as margens que nós estamos enfrentando aí de ganhos pra gente manter um negócio no Brasil não se sustenta mais com os modelos tradicionais então eu sei e eu posso dizer isso obviamente eu não posso abrir isso é absolutamente confidencial que grandes agências inclusive multinacionais não se pagam e eu digo isso de cátedra cátedra porque eu já estive eu já fui presidente de uma agência multinacional no Brasil não se paga porque as despesas de profissionais e todos os encargos desses profissionais e a sede que a gente tem que ter na babesca né isso tudo não se paga num Brasil caríssimo que a gente sabe que o Brasil tá entre cinco países mais caros do mundo né então carga de tributária e bitributária você paga duas três vezes o imposto muitas vezes então é por isso que eu falei pra vocês que o profissional que sai da universidade precisa entender de modelo de negócio e de empreendedorismo pra saber como o negócio fica de pé não é então eu acho que depois de dezoito anos né a gente sendo uma das doze que faliram literalmente de grandes profissionais no mercado aliás a gente teve grandes empresas que atenderam grandes outras marcas não é que não estão mais aí com a gente né vamos lembrar da Finasca vamos lembrar da Neogama e não é um negócio que fechou então assim nós não estamos falando de um negócio que é consistente que vai fazer 150 anos como faz a GW Thompson e que não é mais JW Thompson né Funderman JWT esse negócio é muito volátil não é então se a gente tiver esse profissional vindo da universidade entendendo como o negócio fica de pé maravilhoso né não sei se eu respondi tua pergunta Douglas perfeito eu acho que é Alina isso é Alina boa tarde boa tarde obrigado pela sua presença obrigado Rége Douglas Melissa por terem trazido uma pessoa com um tempo maravilhoso que essa sou suspeita em áreas de pesquisa empreendedorismo inovação no negócio publicitário ainda somos poucos pesquisadores nesse assunto mas é o que você falou a gente precisa falar por causa que dentro dessa cultura que a gente vive agora e sim é um assunto delicado falar sobre a ideia do pensamento neoliberal do nosso negócio mas é uma realidade né principalmente dentro a gente fala do espaço publicitário que a gente tem um impacto quando a gente fala em Brasil do que nós tínhamos em números vou falar em números de faculdades de publicidade aí uma abertura um acesso a essa formação com uma realidade muito diferente quando a gente fala de um país como os Estados Unidos uma parte do que eu ia perguntar você já falou aqui com Douglas mas aí perto da experiência que você está tendo eu quero explorar outra que eu acho que quando você fala das matrizes de formação de curso sim é um problema né até nós não não temos né esse tipo de de conteúdo ainda dentro da nossa estrutura mas ao mesmo tempo o mercado também quem está no mercado não teve e teve que aprender fazendo né cada um porque tinha próximo alguém para ensinar e agora os novos negócios não vieram dessa ordem né vieram da vontade de alguns jovens publicitários de ter o negócio e aí a gente vai desde eu não tenho um departamento de cuidar de pessoas porque ninguém me ensinou isso na faculdade o meu negócio era sentar e fazer e como é que eu vou gerir essas pessoas a parte jurídica a parte de negociação a compreensão de ir para esses modelos novos que você está falando né então como sentar e negociar com esses profissionais neste outro lugar né eu gostaria que você trouxesse como você fez isso né como você negociou organizou com a parte jurídica não precisa detalhar muito como você chegou no valor de hora que foi bom para todo mundo porque não é experiência que todo mundo quer passar eu tive a sorte de passar por essa experiência numa faculdade uma faculdade que falou assim quer saber a gente vai ter os professores de graduação PJ todo mundo assim que? isso é errado isso não pode e é isso que ele falou olha para sentar nesse mercado com esse curso de publicidade a gente tem que pensar um pouco diferente porque a situação não anda muito legal então a gente gerou por dois anos a gente trabalhou dessa maneira para você ter uma ideia os professores nem queriam voltar mais para o CLT tiveram que voltar e agora eu estou com a notícia de uma galera sendo demitida porque não está fechando a conta puxa aqui puxa ali não está fechando a conta e não tem livro para isso o que tem é esse momento que nem você o meu que eu estou aqui a gente trocar é o que a gente testou que está funcionando até para poder inspirar os colegas ou eles terem um cenário melhor disso que você está falando que realmente é uma realidade a gente precisa contribuir de alguma maneira criando ali encontros como esse ou mais para a gente conseguir ainda ter o prazer de trabalhar no que a gente quer e fazer isso acontecer também um pouco como a gente quer já que não tem nada formatado para a gente se você puder compartilhar eu posso eu vou falar bem rapidamente sobre isso porque eu acho que tem muitas perguntas a vir então eu não quero gastar muito tempo com isso mas olha a constituição da Santa Clara em 2015 nós fomos comprados por um grupo inglês tá então eu tenho eu tenho uma uma vamos dizer assim uma obrigação internacional hoje a Santa Clara é uma agência multinacional mas você sabe que existe uma configuração em PJ no Brasil que pode acontecer para colaborar para que isso aconteça para que esse nosso modelo aconteça para quem a gente quer efetivamente que a gente tenha ao nosso lado trabalhando todas as horas que a gente necessita a gente transformou em sócio tá então hoje são 17 sócios dentro da agência com uma com três camadas de ganho de dividendo e esses profissionais já desde 2018 nós estamos em 23 há 5 anos vem ganhando dividendos variáveis a agência vai muito bem ganha-se muito bem a agência paga o o as despesas mas não sobrou muita coisa todo mundo tá nessa então quem quis ficar com a gente nesse modelo está conosco 18 17 profissionais tá que são nossos sócios locais brasileiros tá o restante são todos parceiros e fornecedores tá então eu não estou de forma alguma infringindo lei a gente está distribuindo dividendo de fato se você for falar para esses profissionais os sócios o turnover é zero praticamente há 5 anos a gente só tem colocado parceiros que a gente vê que a gente contrata 3 4 horas por semana que são excepcionais a gente faz uma espécie de quarentena e vê se ele funciona como sócio se ele funcionar como sócio ele entra nós éramos 13 sócios estamos em 17 nesses 5 anos e entrando gente tá nós temos agora dois sócios em quarentena então poderemos ter mais alguns sócios daqui a pouco tá e aí é assim que funciona a gente demorou muito para entender esse raciocínio é o raciocínio de alguns escritórios de advocacia é o raciocínio de alguns escritórios de arquitetura e ele tem funcionado muito bem gostei porque desculpa cortar em direito é bem impressionante em direito isso é quase a base da operação os ativogados a filha é gerente jurídica eu fiquei na época super assustado quando ela começou a ser contratada que você é contratado assim já é um modelo muito bom exatamente e você quando fala com parceiro o contrato do parceiro é muito claro um você trabalha a hora que quiser você pode trabalhar para outras agências você pode trabalhar inclusive em outras áreas ele tem a liberdade dele eu só quero o cérebro dele por três horas por dia por quatro horas por dia ele não tem nenhum vínculo comigo desculpa não aguentar o papo quando é bom é uma desgraça mas e o cliente o cliente pensa assim porque eu tenho visto uma galera sofrendo tanto com cliente que não para de chamar para falar faz reunião toda hora você entende isso também o cliente já entendeu que você como gestor está percebendo que o pessoal vai amar mas o cliente tem essa visão eu tenho visto alguns colegas que não conseguem falar comigo em momento algum estão sempre em reunião o que acontece é assim para clientes fixos porque a gente tem vários clientes fixos esse projeto que eu estou contando para vocês é um projeto que vai muito bem em projetos que começam e terminam em clientes fixos a gente pode ter uma certa diferença no trato na gestão mas esses clientes esses parceiros que também são mais fixos eles também tem essa liberdade por exemplo tem uma reunião as três das três às quatro da tarde é uma horinha deles das três às quatro da tarde eles podem não trabalhar o dia inteiro se eles não quiserem né então e a gente abre para o cliente isso todos os clientes da Santa Clara sabem o modelo de trabalho da Santa Clara tá então é um modelo aberto e é muito por exemplo a Uber trabalha com a gente só por projetos só que eles são um cliente fixo da gente há três anos entendeu é um modelo um projeto um não a gente tem quatro cinco projetos ao mesmo tempo com profissionais diferentes envolvidos no mesmo projeto entendeu é e assim Ulisses aí pegar o gancho do Reginaldo tudo eu acho que até pensando no jovem hoje tá no banco da universidade eu tenho um filho de 18 anos que vai entrar no mercado de trabalho daqui a pouco essa questão de a gente também como ali academia muitas vezes a pessoa vem de casa ainda com aquela visão olha você vai estudar vai entrar numa empresa embora a juventude hoje tenha já uma rotatividade maior de emprego ainda existe um pouco dessa visão especialista que eu vou no emprego porque ali eu vou ficar um tempo vou ter meu salário no final do mês vou me desenvolver e vou pro próximo e assim voinho mas essa questão da liberdade e a ver empreendedora pra qualquer tipo de carreira o Regino falou de advocacia aqui mas a gente pode pegar hoje tantos serviços por exemplo serviços de contabilidade serviços financeiros já tá assim também nesse modelo de contratação de gestão de empresas escritórios de contabilidade hoje não tem mais nenhum profissional não tem mais escritório físico conheço alguns profissionais de contabilidade porque tive muito contato com essa área a maioria deles não tem mais escritório os clientes estão nas suas operações ele tá lá na casa dele trabalhando fazendo gestão contábil de 10 15 40 empresas e com equipe totalmente descentralizada então é uma coisa que a gente tem que entender que não é só a nossa área o mercado de uma maneira geral vai se comportar desta forma já está se comportando e eu acho que isso é uma coisa que não tem de volta até porque a tecnologia o lado bom dela tem ajudado a gente com isso tanto são hoje as formas a gente poder metrificar trabalho poder botar setup de trabalho as pessoas poderem mostrar que estão trabalhando antigamente eu lembro quando começou a pandemia lá atrás a grande cobrança do gestor que no meu papel de gestor na época era assim ah mas a equipe está trabalhando está desenvolvendo falei gente estão trabalhando estão desenvolvendo inclusive mais horas historicamente enchendo no escritório até porque nós tínhamos uma responsabilidade na época de uma crise instaurada tentar fazer com que a receita continuasse entrando e como é que a gente ajudava os clientes a operar seus negócios também numa baita crise enfim mas aí com o tempo foi se aprendendo foi se criando e se aprofundando em sistemas de gestão de tarefas tudo isso tudo vem trazendo e fazendo com que o ambiente e o aprendizado pela pandemia fez com que a gente avançasse muito nesse cenário não sei se você concorda com isso concordo muito Slack Google Drive todas as plataformas de videoconference isso otimizou a produtividade de uma maneira absurda falei a gente teve 18% de incremento ao longo dos anos de produtividade num negócio de serviços como é um negócio de agência de publicidade tem muito tempo desperdiçado mas muito tempo desperdiçado e eu acho que é um desperdício para ambas as partes tanto para o gestor e para a companhia como para aquele profissional que gasta o seu passa o dia sem fazer nada enquanto podia fazer outra coisa percebe passa o dia no cafezinho jogando conversa fora não é que não seja bom não é isso que eu estou dizendo mas eu acho que a gente está num momento de poder usufruir de toda essa informação e de todas as possibilidades que tem disponível por aí e não ficar preso num ambiente que você não vai ser produtivo nesse ambiente online a Lina a Lina colocou uma observação aqui no chat dizendo que ela tem uma hipótese do motivo da Uber estar com o Ulisses com a Santa Clara o time de startup os projetos porque eles compreendem muito bem como se funciona esse trabalho então essa ocorre uma sinergia melhor desse cliente com vocês ali é muito de cultura alinhamento de cultura total exatamente Douglas eu não quis te interromper não quero te interromper mas o Josué também levantou a mão ah boa Josué faz sua pergunta parte da parte da pergunta o Ulisses acabou respondendo ele basicamente trabalha com projetos só queria dizer que é muito legal estar podendo ter essa oportunidade aqui porque eu assisti o Ulisses acho que uma ou duas vezes no testar com palavras que bom conheço a Santa Clara desde o comecinho sempre achei uma agência atraente diferente bacana muito obrigado parabéns pela trajetória muito obrigado e outra coisa que eu queria falar basicamente então opera por projetos e aí você tem esses profissionais contratados por hora alocados por projeto essa é a primeira parte da pergunta e a segunda aqueles que são sócios do modelo que recebe dividendos eles são os sêniors são esses que estariam vamos dizer assim alocando mais tempo para os clientes principais seria mais ou menos esse o modelo teria vou começar a responder pela segunda sim seria e dentro dos sócios a gente tem três níveis de sociedade tá então quando você vê e você vê que a sociedade ela não está centrada no alicerce técnico ela está centrada no alicerce técnico somado ao empreendedorismo então quando você vê um jovem com sangue nos olhos querendo arriscar fazer coisas bacana mas ainda não tem a maturidade ele pode tranquilamente ser um sócio júnior tá e aí ele se desculparou não é que aí tem obviamente além de ter os três níveis de sociedade dentro desses níveis de sociedade tem três níveis de ganhos tem os dividendos mínimos os preferenciais e os anuais até porque por exemplo fora assim no Brasil não é muito escondido isso mas nos modelos americanos e os modelos europeus também em alguns casos você percebe que existe muito disso inclusive para quem porque lá não existe uma formatação muito vamos dizer assim entre aço teletista você tem muitos programas de inclusão em sociedade programas de bônus programas de remuneração variável ao longo do ano tem vários outros dispositivos que vai acoplando que não é necessariamente sociedade em si mas como compra de ações futuras tem um trabalho isso e aí você consegue fazer essa amarração para servir obviamente daqueles talentos que tenham esse potencial de desenvolvimento trazer para dentro do negócio e manter que aquilo seja uma construção positiva para todos os lados mas Douglas você sabe que a gente tentou todas as formas possíveis e a única que a gente encontrou dentro da lei é a que a gente está hoje que é você colocar ele como sócio como sócio e tem que ser sócio sim ganhando dividendos sim então a gente tem reuniões semanais de números todos os números são abertos absolutamente todos os números ou seja eu tenho 17 sócios vendo o número toda semana então não tem nada escondido não tem agenda escondida não tem aquele ganhou bônus não existe isso porque todo mundo sabe o que todo mundo ganha é transparência é importante nesse processo transparência total boa tem uma pergunta né do José o José completou aqui a pergunta dele quer ler meu? pode ser não é muita coisa para o aluno aprender em 4 anos de formação a nossa indústria não ficou tão ampla e complexa que é cada vez mais difícil passar todos os skills os soft e os hard não você tem toda a razão tinha que ter um currículo de período integral para fazer isso tudo mas eu acho que os professores poderiam ser uma espécie de sinalizadores dessas necessidades e daí a busca vai de cada um né se sei lá como como se relacionar como ter competências em soft skill tem vários cursos né por aí disso mas eu acho que a equipe docente das universidades da faculdade poderia trazer esse tipo de dica né de estímulo para que os profissionais fossem atrás né porque eles chegam completamente perdidos nessas três avenidas que eu contei para vocês né e é muito interessante que eles falam muito ah uma startup o cara chega abre uma startup com 23 anos é CEO da startup não sabe nem o que isso significa né então é a grande falácia do mundo do século 21 né olha a grande Irene a grande Irene quer falar é colocar Irene isso daí agora você já está me falando na citação difícil Uli mas a pequena Irene aqui tem uma coisa Uli que eu lembro muitas vezes de você em muitas citações de aula tá porque a gente claro eu também estou com mais de 40 anos de profissão e a gente usa muito da nossa inteligência emocional somada a a experiência do trabalho porque tem determinados momentos na sala de aula que parece que você está fazendo terapia é verdade né e cada vez mais a gente tem tem sido levado para essas situações porque as desculpas e aí isso eu queria retornar bem nessa coisa dos soft skills que eu acho que cada vez mais isso está faltando no mercado porque vem uma tremenda falta para a gente né cada vez mais jovens completamente despreparados para serem independentes como pessoa quiçá falar de serem profissionais então assim você tem um trabalho de entender de acolher mas ao mesmo tempo exigir coisa que antes como diretora de criação como diretora de criação regional tudo você falava meu isso daqui está ruim refaz ponto não tinha aquele ah não isso daqui ainda não tem que desenvolver agora você tem que desenvolver toda uma 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 linguagem politicamente correta para dizer meu olha isso ainda não atingiu o melhor o seu melhor talvez o seu talento possa ser maior desenvolve nossa senhora a gente realmente está uma uma coisa de panos quentes e tal que e se você é o mais incrível é isso e se você é um pouco mais áspero não estou dizendo eu sou longe de ser agressiva se você é um pouco mais áspero na tua linguagem vem reclamação de mãe mãe aparece na faculdade com um filho com 23 anos de idade você fala oi onde é que como é que isso está acontecendo e está acontecendo de uma maneira cada vez maior eu por isso que eu queria retornar essa coisa de soft skills aproveitar que a gente o modelo de profissão agora é super volátil como você falou mas eu acho que tem uma coisa de base de formação humana aqui e já que a gente tem tantos professores aqui talvez seja um ponto de discussão que você tenha levantado com a coisa dos soft skills não sei o que que você acha de repente é um pouco de sabafo viu não tudo bem posso dar pitaco posso dar pitaco o Lee como você vê isso na agência na faculdade a gente está acostumado eu disse que eu não falei para o Eric porque não era ele na época que eu não ia atender mãe nem pai enquanto eu dei aula eu falei isso não faria isso não tenho capacidade emocional para falar para um pai que o aluno é uma porcaria não consigo mas na agência você sente essa questão da proteção de mais que se dá de não ele é vou incentivar e nunca tem a rejeição nunca tem o não você sente isso como vocês lidam com isso a gente está falando do que a gente chama de snowflake generation que é o pinguinho de neve que bota no sol derrete em dois minutos então eu chamo vou usar meu lado psicanalítico aqui para mim é a sociedade da alta resistência e da baixa responsabilidade essa é uma geração muito difícil de lidar não sei como vocês conseguem porque eu lido com a alta cúpula não lido com a pirâmide a base da pirâmide que são os entrantes então a gente resolve da seguinte forma da seguinte forma a gente não se furta de falar as verdades por mais que elas doam tá a gente daquele das horas daquele profissional a gente deixa isso muito claro né assertividade objetividade tem um um letramento sobre o que a gente espera desse profissional muito intenso no início da relação tá e um uma avenida paralela a essa é a avenida da do compliance é se qualquer pessoa dentro da corporação dentro da Santa Clara tá se sentindo abusada que o abuso moral não é difícil de ocorrer em agência eles vêm falar comigo um chairman que eu não tô na operação eu já mandei embora sócio diretor tá porque eu considerei abuso moral então é a Santa Clara é infalível de jeito nenhum a gente fala o tempo todo mas existe uma válvula de escape importante que é uma ouvidoria eu não tô na operação meu sócio é presidente hoje eu fui presidente 10 anos eu tô há 3 anos afastado da operação eu sou chairman eu não sei o que acontece no dia a dia eu faço a parte institucional e por isso eu posso ser ouvidoria até porque o meu sócio principal que são os ingleses hoje tem ações na bolsa de Londres e problemas de compliance com ação na bolsa de Londres despenca o valor da ação então assim olha a responsabilidade que a gente tem então de novo não é por isso que a gente vai dizer ah meu bem eu vou lhe tratar como se fosse papai e mamãe não vou não vou eu vou lhe tratar como um adulto e eu espero de você a recíproca e isso é tratado na contratação do parceiro o parceiro seguinte ó é isso 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 esses são seus quipiais não entregou foi um prazer trabalhar com a tua parceria tem um outro parceiro ali do lado que está querendo trabalhar com a gente ponto até porque é assim que funciona é assim que pelo menos deveria ser a lei não deveria atrapalhar essa é vamos dizer assim essa flutuação de contratações você é competente você fica anos é a competência que segura não é a lei é professora Márcia levantou a mão e tem algumas considerações do Josué que acabam complementando sua fala tá bom oi Márcia tá desligado seu microfone desculpa agora que bom estar aqui com você boa tarde a todos o que eu vi foi ótimo tá sendo ótimo eu queria emendar um pouco com a minha parceira de trabalho a Irene vamos juntas nessa luta todos os semestres e na sua fala me ocorreu uma coisa aqui que não tenho nenhuma opinião formada eu queria te ouvir ouvir os colegas porque o que a gente percebeu com esse jovem que está indo para o mercado de trabalho e quando ele retornou para a faculdade os que já se formaram porque nós estamos nisso desde 2022 presencial que houve um grande problema de fala de relacionamento de trabalhar as relações depois da pandemia ficaram muito tempo no remoto e perderam a inter-relação então a minha pergunta é não tenho a menor ideia nenhuma opinião sobre porque eu acho que a gente está vivendo um momento o quanto um trabalho só remoto para este jovem pode ser eu vou usar prejudicial na volta de outra palavra ou pode não ajudar a ele desenvolver um dos soft skills é que é saber se comportar numa reunião saber se relacionar porque quando nós todos temos já mais de 40 de profissão nós todos tivemos esse aprendizado de ouvir o chefe ouvir o colega saber travar uma ideia diferente o pessoal era outra coisa no remoto eles se escondem mais eu queria muito te ouvir sobre isso porque isso acho que é uma questão que a gente está vivendo agora não perfeito adorei você perguntar a respeito porque eu vou dividir em duas essa resposta a primeira é que logo depois da pandemia na verdade antes da gente abrir na verdade da sociedade abrir e a gente voltar a viver uma vida um pouco mais regular a gente contratou um psicanalista para atender os nossos parceiros e sócios então a gente teve algumas sessões de psicanálise interna dentro da Santa Clara porque a gente achou necessário porque alguns eu notei que alguns dos parceiros estavam deprimidos tinha uma depressão muito muito evidente e a depressão no ambiente do trabalho vem com ah eu estou cansado eu não sei eu não estou com vontade de fazer aquilo aquilo isso é depressão tá então a gente conseguiu levantar a moral dos sócios e dos parceiros naquele período a gente ficou seis meses com um psicanalista dentro da rede atendendo a equipe tá então isso foi o ponto número um ponto número dois é que você tem toda a razão Marcia a gente tem tido uma experiência nesses cinco anos de que os entrantes tem uma dificuldade de assimilação imediata não só da cultura da empresa como do soft skill de fato porque existe uma ausência do olho no olho então a gente tá vendo agora a perspectiva de infelizmente para os que não estão em São Paulo não vai acontecer mas para os que estão em São Paulo a gente ter um um local que seja um ponto de encontro que a gente possa ter reuniões presenciais só para você ter uma ideia hoje são entre os sócios sete reuniões de semanais entre os sócios e com parceiros ao menos três reuniões diárias então por falta de contato não é mas não mas por falta da intimidade pessoal a gente está vendo que tem uma necessidade aí então ela está acontecendo em 2024 a gente não vai ter outro jeito se não colocar um 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 local presencial para a gente se encontrar ou para enfim para quem quiser estar junto que é o que a gente sente bastante na universidade até no oitavo para sair junto um pouco o que a Irene falou a gente fica administrando acho que todos nós professores a gente administra muito mais às vezes desentendimentos entre eles que não precisaria acontecer são coisas triviais sim sim imagina obrigado você pessoal nossa hora está só tem dois minutos para a gente poder ser bem fiel ao nosso horário a última pergunta do professor Fernando e aí depois a gente faz encerramento Oi Eli sempre legal te ver prazerzão maravilhoso igualmente eu tenho 50% do tempo da carreira de vocês cresci lendo você ouvindo você vendo você nos festivais muito obrigado maravilhoso estar aqui com você de novo estou aqui na FAAP por acaso estou no centro de empreendedorismo da FAAP que maravilha gostei muito da sua fala eu acho que como a Irene e a Márcia colocaram a gente tem essa questão do comportamento da fragilidade mas também por outro lado tem um ponto que eu acho interessante eu gosto de ouvir os grandes profissionais do mercado e ver que e aqui eu tecer um elogio público ao Eric e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo na FAAP a gente está bastante alinhado com as demandas que você vem pontuando hoje eu dei aula exatamente para o primeiro semestre e a primeira coisa que a gente falou foi de modelo de negócios foi de como é que faz para ganhar dinheiro nesse mercado foi sobre empreendedorismo e eu cobri três checks nos pontos que você colocou aqui beleza maravilhoso porque a gente vem com esse trabalho há alguns anos e se intensificou bastante agora sobre a gestão do Eric então muito legal ou é bom ter essas confirmações que esse é o caminho mas aí eu te faço uma outra pergunta porque também falando dessa minha aula hoje para o primeiro semestre eu fiz a pergunta clássica que me fizeram quando eu fiz FAAP lá em 1996 até 99 de se você pudesse escolher agora e pudesse decidir aonde você pudesse trabalhar imediatamente para onde você iria e na minha época em 96 quando me fizeram essa pergunta quando eu estava como estudante aqui na FAAP 100% da sala levanta a mão e 100% da sala decidir para a criação e eu comecei por acaso na criação na extinta lá de Magui com a Magui e o Zezé Brandão como redator publicitário eu faço essa pergunta recorrentemente e fiz essa pergunta hoje zero pessoas querendo ir para a ponta do prestador de serviços zero nenhum aluno a grande maioria avassaladora querendo ir trabalhar em empresas e já uma quase metade da turma querendo empreender como é que você vê esse novo perfil do aluno de publicidade ou de comunicação que está entrando e se você já está sentindo lá na ponta da Santa Clara e das pessoas com quem você tem relação no mercado o impacto dessa mudança de perfil das pessoas terem menos desejo de querer ir para o mundo do prestador de serviço da agência não sei como é que você encara isso se você já sentiu isso ou se isso ainda não tem impacto tem muito impacto a gente sentiu isso já há uns 4 anos até antes da pandemia tem muita gente resistindo a possibilidade de ir para a agência até porque como eu falei as relações em agência são abusivas muitas relações são abusivas e não por conta da própria agência mas os clientes abusam absurdamente das agências pedindo coisas absurdas para as agências e a gente fez quando eu estava no grupo de planejamento a primeira pesquisa sobre abuso não sei se você lembra disso Fernando e 30% sim acompanhei de perto pesquisa maravilhosa foi eu que sim eu lembro organizei a pesquisa 30% do abuso moral dentro das agências vem de cliente tá então não é só por isso que não querem ir para a agência tem outros fatores também mas é por isso Fernando que a Santa Clara há muitos anos não está anunciando no meio mensagem no propaganda e marketing nós não entramos em prêmio porque é tudo uma falácia cheio de fantasma cheio de espuminha a gente quer fazer negócios de clientes florescerem ponto nós somos uma consultoria a gente é sério é um mercado que necessita dessa seriedade então você não vai ver a gente com exceção do F você não vai ver a gente em prêmio quando a gente conta essa história é para o profissional que a gente está querendo ter como parceiro ou até como sócio ele fala ah bom então se for assim eu quero olha só tá então veja é uma é uma é uma a nossa diferença é a abordagem nossa abordagem não é a clássica tá e eu tenho sentido a maioria dos profissionais que estão com a gente estão há muitos anos dizendo para a agência eu não volto mais só que ele está numa agência entende então é uma questão de posicionamento de agência de fato Ulisses eu adoraria seguir adoraria né Mel a gente adoraria ficar aqui acho que é um bom um bom retrato do que a gente conseguiu uma conversa mesmo obrigado pelo seu tempo preciosíssimo ter você obrigado pelo carinho com a PP a PP deve muito a você por essa disponibilidade queria conhecer os professores que estão aqui participando eu também compromisso com o horário né exato e acho que podíamos falar horas essa última parte que ele falou de contratar para alguém para poder cuidar da saúde emocional da agência achei isso brilhante maravilhoso me fez lembrar uma série famosa nos streamings mas obrigado aos professores obrigado pelo tempo a gente tem uma previsão do próximo Galo na Cuca em setembro vamos trazer a Melissa Vogel da Cantor e Bop depois vamos definir o tema com vocês só lembrando para quem ainda não pôs se você quiser um certificado você tem que colocar seu nome e a sua instituição de ensino como o professor José fez e pô o diálogo aqui está no chat está bombando pena que a gente não consegue efervescer dessa forma mas obrigado pelo tempo de vocês e por favor se gostaram falem bem para os seus colegas a ideia disso ter essa repercussão a gente sabe que nem todo mundo pode estar nesse horário então daqui uma semana provavelmente um pouquinho mais isso aqui já vai estar no nosso canal no YouTube inclusive nós temos oito lá então tem muita coisa boa não vou dizer que um é melhor que o outro não todos os oito são ótimos e aí vocês podem assistir então por favor para os colegas que tem menos disponibilidade de horário façam essa propaganda para a gente a gente agradece críticas qualquer coisa manda para a gente eu vou colocar vocês podem mandar direto para a PP ou até sugestões tá bom a gente deve ir até o final do ano temos já mais dois previstos mas por enquanto vou só liberar o Melissa Ulisse se você quiser fazer uma palavra final queria agradecer muito seu tempo Mel obrigado pela ajuda e a moderação não não eu quero realmente agradecer só tem gente maravilhosa aqui que eu conheço agradecer as perguntas e eu ficaria mais umas duas horas conversando aqui com você tá bom muito obrigado pelo convite também viu eu acho que a PP está fazendo um trabalho magnífico agora eu acho que é isso aí que vocês têm que fazer está muito moderno desde a comunicação visual até os conteúdos parabéns viu obrigado Ulisse e parabéns aí pelas provocações por esse ótimo bate-papo foi um prazer valeu gente obrigado pessoal boa tarde obrigado pessoal Fê, Josué, Marcinha, Denise Eric, querido Dindia, Eugênio Cisete, Mariana Mel brigadaço aí pelo tempo de vocês tá falem mal da gente ou falem bem divulga vai ter um próximo tá bom obrigado tchau tchau tchau